de um caso terrível, impressionante, que aconteceu no entorno. Uma história que vai revoltar você, claro, vai revoltar todo mundo, e vai também chamar a atenção e alertar os pais. Você, papai, você, mamãe, que tá em casa, na rua. A polícia civil prendeu em flagrante, olha isso, um homem acusado de pedofilia. Ele tinha centenas, eu falei, centenas de vídeos no celular dele, de crianças nuas, a gente teve que, claro, cobrir aí. Crianças nuas, pornografia infantil, e que foram obrigadas por ele a mandarem esse conteúdo. Quem tem todos os detalhes vai contar pra gente, né, sobre o que aconteceu. Essas crianças de todo o país enviavam esse material pornográfico pra esse pedófilo, pra esse monstro. É minha amiga Camila Andrade, que começa, claro, o nosso balanço geral com todos os detalhes ao vivo. Eu quero saber, Camila, claro, pra começar, como é que foi a prisão desse homem aqui no entorno? Conta tudo, amiga. Muito bom dia. Muito bom dia, Rafa, pra você e pra todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. Olha, foi montada uma mega operação pra prisão desse homem, que tem 45 anos de idade. As investigações, elas começaram aqui no Distrito Federal, e ao decorrer aí do aprofundamento dos trabalhos dos policiais, foi ter tido aí o apoio também da Polícia Civil do Estado de Goiás, e juntos, então, eles chegaram até esse homem que mora em Águas Lindas de Goiás. Ele foi encontrado na segunda-feira, dentro da casa dele, em um quarto, com um dos aparelhos celulares em mãos. E ele estava justamente, Cadengue, apagando parte desses vídeos e fotos, centenas de materiais, como você comentou, de crianças e adolescentes nus. A polícia, então, prendeu esse homem flagrante, aprendeu esses aparelhos celulares, e agora trabalha pra tentar recuperar parte desses materiais que foram apagados. Justamente porque esses materiais agora é uma prova importante pra que esse homem possa ser incriminado e, claro, possa ser mantido preso. Cadengue? Pois é, né, Camila? Você trouxe a informação, então, de que no momento da prisão, esse homem tentou apagar, tentou apagar o conteúdo, tentou apagar, mas os policiais foram mais rápidos que ele. Como a Camila disse, gente, centenas de vídeos de crianças de todo o país e a pergunta que a gente faz na delegacia, ele confessou o crime, deu explicações sobre como ele agia? A Camila não tá me ouvindo. Rafa, desculpa, eu não ouvi a sua pergunta, você pode responder. Claro, 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 Camila, sem problema. Sem problema, ao vivo é assim mesmo. Olha só, ele, no momento da prisão, ele confessou o crime? Ele explicou como é que ele agia? Como é que ele, infelizmente, acabava corrompendo essas crianças? Confessou sim, Rafa. Ele foi levado à delegacia, então, os delegados ouviram o depoimento desse homem que confessou ter praticado todos esses crimes. Inclusive, ele já tinha antecedentes criminais pelo mesmo crime, tanto em Padre Bernardo, no estado de Goiás, como também aqui no Distrito Federal. Ele disse que usava um jogo online, que é muito comum entre crianças e adolescentes, para, então, aliciar essas crianças. Como é que ele fazia isso, Kadeng? Ele entrava ali no chat desse jogo online e aí falava para essas crianças que queria trocar com elas conversas, né? Conversar sobre outros assuntos, prometia presentes, e então ele passava o número de celular dele, ou as crianças repassavam o número de celular delas, e ele passava a conversar com elas pelo WhatsApp. Era lá que ele passava, então, a propor desafios. Em troca, essas crianças enviariam a ele um vídeo pornográfico, um vídeo em que elas estariam nus. E aí, Kadeng, a partir do primeiro vídeo enviado, ele passava a chantagear essas crianças. Caso elas não enviassem mais e mais materiais, ele divulgaria esses vídeos e fotos aos pais dela, ou então publicaria esses vídeos na internet. A maior parte das vítimas são crianças de 9, 10 anos de idade por todo o país. A polícia identificou que ele conversava com pelo menos 65 crianças simultaneamente. E é claro, Kadeng, que elas não sabiam lidar psicologicamente com toda essa pressão. Muitas dessas conversas, que inclusive a gente não tem nem condição de mostrar aqui ao vivo, mostram que essas crianças tinham tanto medo, ficavam tão coagidas, que falavam para ele mesmo, relatavam a vontade de se suicidar diante de todas essas ameaças. Então, são mais de 65 vítimas espalhadas por todo o país. Assim que a polícia teve acesso a esse celular e identificou essas vítimas, entrou em contato com esses pais irresponsáveis para fazer esse alerta e tentar agora minimizar todo esse impacto psicológico na vida de tantas crianças e adolescentes. Kadeng? Olha, Camila, eu vou esclarecer também algumas coisas. Claro, claro, você passou a informação correta. E outra coisa, eu vou falar, viu? Esse joguinho aí é o tal do Free Fire. Free Fire, não estou nem aí. Depois conversa comigo, se quiser. Vou ficar dono dos jogos aí. Estou nem aí. É Free Fire. E claro que tem outros jogos online também que fazem as pessoas acabarem aí conectadas com o mundo inteiro, com pessoas de todos os tipos. E às vezes, seu filho, sua filha, está lá interagindo, brincando, achando que é uma criança e é um pedófilo. E é um monstro, igual esse cidadão, que tinha mais de 65 conversas com outras crianças. Gente, 9 e 10 anos. A Camila falou das conversas. Eu peço licença para a Camila um minutinho aqui, vou colocar no telão. O que dá para ler? O que dá para ler, porque é nojento. Dá uma olhada aqui, ó. Ele é esse de verde. O pedófilo é o de verde aqui, na conversa. Aí ele fala, pergunta, a criança fala, está todo mundo em casa. Aí ele, quando tiver um tempo, coloca de novo para mim aquela imagem, se puder. Só para a gente voltar naquela imagem. A gente consegue voltar na imagem? Tá, mas a gente vai nessa daqui por enquanto. Aí, pronto, voltou, voltou. Quando tiver um tempo aí, grava, mas grava hoje, tá? A criança. Tá? Aí ele, pode ser de cueca. Aqui já tinha um vídeo. Aqui já tinha um vídeo que foi passado outro dia. Vai outra imagem, roda para mim outra imagem, por favor, meu querido Clóvis. Tá aí, ó. Ele, manda um vídeo. Ou me desbloqueia no Insta, amigo. A criancinha mandou um áudio e aqui embaixo um vídeo bizarro, assustador, algo terrível. Gente, é revoltante, mas você precisa acompanhar isso, você que tem pai, você que tem filho, filha. Porque, além, claro, dessa conversa, desse conteúdo nojento, a polícia agora, né, Camila, volta a falar com você, investiga se ele chegou a encontrar essas crianças. Porque a gente trouxe a informação de que ele conversava com crianças de todo o país. Mas crianças aqui no DF e região, ele chegou a marcar algum encontro? Essa investigação, Cadengue, é bastante extensa, né, até os policiais chegarem, então, a esse homem conseguirem fazer essa prisão na segunda-feira. Agora, eles têm início a uma segunda fase da investigação, que é, de fato, analisar as conversas que eram mantidas entre esse homem e essas crianças por meio da análise dos aparelhos celulares que foram apreendidos. Foi por meio já dessa análise que eles conseguiram identificar em mais de 65 vítimas por todo o país. Como esse jogo, ele é muito popular nessa faixa etária de 9 a 10 anos, que eram as vítimas principais dele, ele conseguia ter acesso a crianças de todo o país. Só que algumas delas eram, de fato, aqui do Distrito Federal e de Goiás. E nessa análise das conversas, os policiais descobriram que ele chegou a marcar encontros com algumas dessas crianças. O que a polícia quer saber agora é se, de fato, esses encontros aconteceram. A gente conversou mais cedo com o delegado Cadengue e ele deu alguns outros detalhes, inclusive falou sobre o fato desse homem ter confessado crimes. Vamos ver. As investigações ainda prosseguem para tentar descobrir se ele chegou a encontrar com alguma dessas crianças. Algumas conversas aqui já analisadas, nós já percebemos que ele chegou a marcar o encontro aqui na cidade de Aguas Lindas, mas não sabemos ainda se esse encontro aconteceu. Ele já se encontra no presídio local, os telefones serão pereciados, ele disse que muitas dessas conversas ele chegou a pagar, mas para a polícia civil não há dúvida de que o autuado pratica esses crimes há muitos anos e que o que consta de imagens de imagens nos telefones já é suficiente para o indiciamento. É isso então, né Camila? Fica preso, vai ser indiciado, a polícia segue investigando, segue aí tentando descobrir se ele chegou a encontrar essas crianças, mais vítimas espalhadas e olha meu amigo, olha agora, ao vivasso, em meio dia em ponto, criança, você tem que tratar ali, você é pai e mãe, você é o responsável, ah pai, me dá liberdade, me dá um tempinho, não mexe no meu telefone não, o escambal, pega o telefone do seu filho, da sua filha, olha com quem está conversando, olha o que está fazendo, se tiver que bloquear, colocar a senha, coloque, tenha limites, exija que seu filho converse com você, explique tudo, porque infelizmente está cheio de criminosos espalhados por aí.